Boa noite, meus amores! Bom dia! Eu não sei a hora que eu vou estar postando esse vídeo. Quero mostrar pra vocês, gente, ensinar vocês a fazer um bolo levinho, né? Vocês vão precisar, gente, de duas bananas grandes, cinco ovos, coco ralado, gente, ó, um pacotinho sem açúcar, tá, gente? E muita canela, canela à vontade. Gente, fica super levinha essa receita. O bolo, gente, é pra quem tá aí de dieta, querendo emagrecer, igual eu, gente. Quem não me segue no meu Instagram, o link está aí na descrição do vídeo. Me segue, meus amores, porque eu estou postando muitas coisas lá de emagrecimento, né? Lá no meu Instagram. E eu estou no propósito de 21 dias, né, gente, para emagrecer 5 quilos. Gente, o coco fica igual uma massa, ó. O, gente, o coco, um pacotinho, tá, sem açúcar, tá? Ele não pode ter açúcar. Essa receita não leva açúcar, não leva nada, ó, extra fino, sem açúcar. Então, gente, um pacote de coco, duas bananas, cinco ovos, canela, gente, à vontade, tá? E vocês vão ver, gente, fica uma delícia, levinho. Vocês vão amar. Gente, essa medida é com um tabuleiro pequenininho, tá? E unta ele, gente, tá? O tabuleiro. Eu untei com manteiga da, é, Bessel, tá bom? Que é mais leve também. Porque aqui é tudo leve. E agora é levar ao forno, o tabuleiro pequenininho, tá, gente? Essa medida aí, ó. Gente, aí, ó, uma ótima opção para tomar um cafezinho mais leve, mais saudável. E eu falo também, gente, para colocar num tabuleiro menor ainda, aí ele vai crescer mais. Mas ficou massinho e uma delícia. E aí, ó, gente, 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 ó, gente.